Música Lançamentos de play 3 a partir de 60 reais e de play 4 a partir de 80 reais Mestre do Kod aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada com mais um episódio na série jogando com todas as armas E hoje nós vamos jogar com uma arma nova aqui gurizada, a arma que liberou aí Deixa eu ver, é a primeira vez que eu vou estar jogando com ela Eu acho que ela está aqui nos especiais, vamos dar uma olhada Aqui ó, M1 Irons, a nova pistola do jogo meu parceiro, um revólver aí Então vamos botar ela aqui, como eu não joguei nenhuma partida, não tenho nada liberado para ela aqui Então vamos colocar uns perk aqui né meu parceiro Vamos colocar aqui o olho cego E vamos colocar aqui também o peso leve né, para nós movimentar mais like a boss Então era isso, vou procurar a partida aqui gurizada E assim que achar, eu volto beleza? Falou! Voltamos aqui gurizada, aqui no mapa send meu parceiro, vamos ver se vai estar no início da partida aí Para nós matar alguém com essa pistola né, vamos ver se ela é boa Se ela é like a bossa meu parceiro Se começar a partida é claro Está sincronizando Bora fio, depois que eu troquei a mídia digital pela física cara Trava pra carai Boa, está no início Show Conexão está aparentemente boa Deixa eu só mutar os caras aqui Calma Aí, mutei Pena que tem só 3 caras no time aí Fudeu tudo Bora lá, vai vir um cara aqui já que eu estou ligado Vai vir um cara aqui que eu estou ligado Ó, matou nosso parceiro ali, véi Matou nosso parceiro ali, véi É o cara deitado aqui, véi Matei Cadê outro filho da puta aqui Ah, roubaram minha kill A espalda deles está pra cá Você carrega Carrega Falei que a espalda deles está pra cá E tem um cara atrás ali, ó Ele está pra cá Ó o cara aqui, véi Mata, filha da puta Bom, pelo menos começou bem 2 barra 1 Olha esse lag Vocês viram o cara lagando tudo ali? Matei, boa O ruim dessa arma é que ela tem pouca bala Se você errar o tiro aqui Já era É cemitério E o respaldo dos caras era pra estar por aqui Ó o cara aqui camperando Camperando Nossa Matei lindo Com duas balas que eu tinha Galera Provavelmente amanhã Ai Vai ter a dica de classe com ela Então fiquem ligados aí no canal Essa aqui não é a minha primeira partida Que eu estou jogando com ela A outra partida estava muito lagada, velho Muito lagada mesmo Então aí não deu nem pra me trazer pra vocês Eu fiquei acho que 20 barra Barra 10, acho que foi Mas estava lagado demais Aí eu preferi jogar essa aqui Pra ver se a gente consegue matar alguém, né meu parceiro O cara ficou voando Filha da puta Ah cara Ainda está lagada essa sala aqui Vocês viram que eu já tinha passado E o cara me matou, velho Muita mentira Esse cara fica parado não voando aí, cara É aquela habilidade exo Que eu nunca usei E vão matar esse cara Vão matar esse cara Cadê ele? Filha da puta Camperante Já foi pro saco, cara Tu vai camperar? Tu vai camperar, cara? Pô, roubou meu kill Eu ia matar like a boss com ele aqui Os caras estão pra cá Os caras estão pra cá Calma, tem cara Onde que ele está? Onde que ele está? Onde que ele está? Ai tem cara atrás Olha, de novo, velho Tinha passado já da parada E o cara me matou, velho Pelo menos o time está ajudando Quanto é que nós estamos 9 barra 3 A gente está em primeiro do nosso time Like a boss Cadê os caras? Ele vai vir aqui, ó Eu vi ele aqui, filha da puta Toma esse hipfire aí Vai vir aqui, ó O cara passou pra cá, gurizada Passou pra cá Matei Boa Calma, vamos por baixo Espalda deles virou pra cá, ó Vamos na sabedoria Vamos pegar eles nas costas Eu estou com aquela parada Que não aparece no mapa, eu Matei mais um Volta Nossa Que lindo Queimar roupa Que lindo Que eu matei esse cara Olha o cara ali, velho Caralho Caralho Eu estou perdidão aqui, velho Tem cara pra cá, ó Opa Até que é divertido Lugar com essa arma, cara Mas tu tem Tu tem que ter uma mira perfeita, velho Porque se tu errar os tiros Já era Ó, errei os tiros Só acho que esse cara é ruim Puta que o pariu Puta que o pariu Que esse cara é ruim pra caralho, velho Vocês viram ali a giradinha que deu Quando eu fui soltar o O system hack, meu parceiro Tem uma giradinha na arma ali Lá que é a boss Cadê os cara? O respawn virou Bom, tem um cara ali, velho Vai, eu quero matar ele Eu quero pegar meu streak Vai Para de pular Matei Tem cara atrás nas minhas costas Ele vai me matar Ele vai me matar, gurizada Filha da puta Matei Show Peguei o hairbird Sai Calma Deita Não, vamos deitar aqui embaixo Calma Vamos soltar na calma aqui Vocês viram a giradinha agora? Vai dar a giradinha de novo Achou, cara Solta aí Espera esse troço não me mate Ele vai cair lá do lado Mata alguém, pô Mata alguém Matou um Matou um Tem um cara vindo aqui Ah, mentira, velho Filha da puta, cara Olha isso Como é que Ah Como é que Ele me viu e eu não vi ele, velho Vocês viram que eu tava olhando pra ele Na hora que eu virei lá Ah, morri de novo, cara Vamos lá, velho Vamos lá Vamos lá Quanto é que nós tá 19 barra 5 Quanto é que tá bem aqui A gameplay, velho E eu vi um Ah, morreu Eu tinha visto um vagabundo pular aqui Vamos ver Calma Calma Toma o respaldo deles Toma esse bifari aí Mais um cara aqui, ó Ah, morri Eu fui Demorei demais pra atirar Mas eu tenho que mirar, né Pra você não mirar Com ela aqui Tu morre Porque Fica sem munição Ó esse camper aqui Ó esse camper aqui Aquele cara ruim de novo, velho Eu tenho uma bala pra matar ele Ah Morre Caralho Eu não sei porque Que esse cara tá morrendo pra mim Não sei se é lag O que que é Mas Meu Deus do céu Meu filho Que no bar da tua, hein Cara Pegar os vagabundos vindo aqui, ó Vagabundo vindo aqui, ó Vagabundo vindo aqui, ó Vagabundo vindo aqui, ó Ó o cara passou lá Mataram Ó o cara aqui Matou nosso parceiro no soco Recarrega O respawn deles ainda tá aqui Eu acho Nasceu um parceiro aqui Mas tem um cara por aqui, velho Eu vi o cara aqui, velho Já foi mais um pro saco Tem cara nas costas E acabou, meu parceiro Quanto é que a gente ficou? Eu acho que tem um supply drop Pra nós abrir Então vamos voltar pra abrir o supply drop já Mas se gostar já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar a ligação Do vídeo e do canal E me deixa um comentário Dessa partida de M1 Acho que é M1 a arma M1 Irons 24 barra 6 de pistolinha Até que tá bom, velho Tinha uns caras com a conexão vermelha Por isso que eles não estavam matando lá, eu acho O cara ficou 0,21, velho Puta que o pariu Vamos botar aqui pra abrir nosso supply drop Né, meu parceiro Se o jogo não deixar, né Porque demora pra caralho Cadê de 4? Aí sim Olha ali, ó Tem supply drop Só deixa eu voltar aqui Porque eu não tô conseguindo Aí Abre o supply drop Vem uma coisinha elite Vai Faz tempo que não vem nada elite Nessa conta também E travou Aí agora foi É, não vem nada elite Reforço Profissional E nada, né Nem arma, velho Caneleira de apoio Que nem que tá carregando Pra ver o que que é Mas então era aí Segurizada Vou te assistindo por aqui Falou Até mais E... Fui Tchau 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 Tchau